E olha turma, o verão vem aí, chega daqui a pouquinho. Que horas são? Tem como colocar o relógio pra mim, Califa? Aí na tela, olha só, meio-dia e sete, ele vai chegar a meio-dia e cinquenta e nove. Tá batendo na porta, faltam cinquenta e dois minutos somente. A dúvida é, o que esperar desse verão? As estações estão tão esquisitas ultimamente, né? Elas já não estão mais definidas como era no passado. A gente preparou uma reportagem pra mostrar como deve ser o verão vinte e um, vinte e dois. Vamos ver. Secas prolongadas, seguidas por chuvas fortes, granizo e vendavais. Eventos climáticos que se antes eram fenômenos raros, agora tem se tornado rotina. Neste último ano, na nossa região, essas cenas se repetiram inúmeras vezes. Evidências do aquecimento global. Pra aqueles que não acreditavam que o efeito, que o aquecimento global é uma realidade, tá aí a realidade no nosso dia a dia. Afetando a nossa saúde, afetando a nossa economia, afetando a vida no planeta como um todo, né? Segundo esta ecóloga, os sinais inquietantes de uma natureza pedindo socorro, vem ocorrendo devido ao comportamento da população, que cada vez menos se preocupa com o meio ambiente. Hoje a gente conta com uma política pública de pagamento por serviços ambientais e isso tem que vir pra prática. Seja na forma de reflorestamentos, a arborização urbana tem um papel fundamental pra amenizar a temperatura nas áreas urbanas, né? E são coisas que parecem assim, que ficam distantes da gente, né? Que ficam restritas a uma Amazônia e na realidade eu posso contribuir pra redução de gases de efeito estufa no meu quintal, no meu bairro, na minha cidade. E com um ano marcado por mudanças drásticas no clima, o que esperar do verão que se aproxima? Tem previsão de vários dias de chuva ao longo do mês de janeiro, né? Deve ser um mês com o predomínio de céu mais nublado, não deve ter tantos dias ensolarados como a gente já observou, por exemplo, durante a primavera. E tem sim riscos de temporais que podem vir acompanhados de ventania, tem também chance de granizo, isso deve sim acontecer no mês de janeiro. Mas aí depois, pra fevereiro e pra março, já naturalmente tem uma diminuição da chuva, né? Ela começa a ficar mais fraca e também a diferença em fevereiro e março é que deve chover em menos dias. De acordo com os meteorologistas, mesmo com toda a instabilidade que é esperada, uma coisa é certa. Nas regiões oeste e noroeste paulista, as temperaturas continuarão acima da média. Vai ser comum em dias aí a temperatura passando dos 30 graus, em alguns dias deve inclusive passar ali dos 35, e é bem abafado, né? Como tem bastante umidade nessa época do ano, a sensação térmica acaba sendo maior do que a temperatura.